Estamos de volta, estamos de volta, deixa eu usar esse microfone gato, muito obrigado com esses olhos verdes. Estamos de volta aqui no Influências, sabe que todas as quintas-feiras a gente está aqui né, ao vivo, das 7 da noite às 9, você pode participar no chat e tudo mais, e às vezes trago convidados, às vezes não, como vocês bem sabem. Hoje trouxe meu convidado, meu querido, não só meu, mas muita gente, foi uma conversa hoje no Facebook, todo mundo falando, pessoa de garbo, elegância, querido por todo mundo, na verdade Eduardo Araújo é querido por muita gente né, eu tentei descobrir um podre seu, não consegui. Olha aqui, esse cara que conhece, tem alguns, tem alguns, na noite sempre tem né, na noite sempre tem. Eu não, eu sou um anjinho, sou um menino bom, de boa índole, rapaz de família. Sempre tem alguns, mas bom, a gente segue deixando pessoas felizes aí todos os finais de semana, também ajuda quem pode, então isso repercute de uma certa maneira. Falando em festa, falando em ajuda, fala da Madness Club. Bom, é isso aí galera, Madness, antigo mandala né. Que era muito legal também. Galera, não mudou nada lá, só mudou o nome. Que bom, porque é uma delícia aquele lugar. E graças a Deus, estamos com a programação voltada para os DJs, para nós DJs, então assim, estamos de volta, levando os DJs lá, levando música boa para a galera, entretenimento, coisas diferentes. E sabadão agora, teremos nada mais nada menos, porque o Kleber Barri... Tem que pagar um pouquinho os pecados aí, leva aí. Abalando, aquele set eletrizante, né. Vocês já sabem como é o Kleber Barri na pista. Aliás, obrigado pelo convite. Como funciona, né. Muito obrigado. E reúnam os amigos aí, a galera, principalmente de Mauá, tem muita gente que gosta. Vamos lá. Prometo que eu vou tocar algumas canções da Coqueluche, viu. Se o Anderson deixar aqui, ele vai estar lá junto. E o Anderson, para quem não sabe, o Anderson Rodrigues, que era o DJ da Coqueluche, Coqueluche que fechou, é o novo residente do Madness, é o DJ residente oficial. Ele aceitou porque ele era chato. A gente tentou tirar ele de Mauá tantas vezes da Coqueluche, não sai, né. Aceitou. Parece que tem aquele negócio assim, que ele não sai do... Mas conseguiu levar ele para a sua casa, que bom. Melhor funcionário, viu. Não dá trabalho. Eu vou falar, eu tenho moral para falar isso no ar. Eu também. Ele se arrepende de não ter saído de lá. Lógico que se arrepende. Para fazer as visitas que ele deveria ter feito. Lógico que se arrepende. Isso é verdade. Porque ele levou todo mundo para ir lá. Levou todo mundo. E muitas pessoas tentaram levar ele para alguns lugares. Exatamente. Até mesmo para passear, para fazer o social. E ele nunca quis sair. É porque, na verdade, eu gosto muito de Mauá. Mas ali é um mundo. Você fica ali, você se diverte ali, você tem amigos ali, você tem balada ali. Então, realmente é um sacrifício. Exatamente. Algumas vezes consegui levá-lo para Twists, mas foi difícil. É uma pena, porque é um baita de um DJ, um baita de um cara. Mas, assim, está de volta, está em Mauá. Na casa dele. Na casa dele. Mas, com uma cabeça diferente, creio que ele aceitará vários convites. Ah, então o próximo convite vai ser para vir aqui no Influenças. Aí sim. Legal. Vou dar até mais tempo para você, Maninho. Legal. Bastante. E é isso aí, cara. E vamos tocar, então, né? Vamos contar uma história aqui, já que o problema... Gente, a gente trouxe vinil. Cuidado, que o povo aqui é viciado em vinil. Você sabe, né? Estou sabendo. Estou sabendo. Estou sabendo. Estou sabendo. Estou sabendo. Você sabe, né? Eu já vi uma... Eu vejo nos programas aí, Sexta Flash, o programa do Ilinha. Os caras ficam loucos aqui. Eu fico com medo de chegar perto do Nada Sumir um disco. Alguém fala, foi ele. Eu falo, meu, eu não, velho. Eu estou quase tocando com o CD para os caras não pensarem que a culpa é minha. Se acontecer alguma coisa. Vou falar um negócio aqui muito engraçado aqui. Um negócio rápido. Antes de tocar música, teve uma discussão essa semana aí nos grupinhos do WhatsApp. Gente, é o seguinte. Esse aqui é o formato que eu mais me sinto bem tocando. Ah, eu também. Mas o mais importante é fazer quem está na sua frente feliz. Então, assim, se você toca de pendrive, controlador, enfim. Eu toco com tudo isso aí no final de semana. E o que vale é a galera dançando. Então, hoje, eu trouxe os discos aqui, que é para contar um pouquinho da minha história. Como aconteceu as coisas. Essa música aqui é a primeira música que eu ouvi numa rádio que você vai saber falar dessa rádio. Porque, assim, eu escutava Orion FM em Mauá. Lombardi, Lombardinho. E foi a primeira música que eu ouvi nessa rádio. E eu comecei a me interessar por Dance Music. Foi essa música. Depois virou o que virou, né? Depois virou o que virou. Música tão chique. Depois ele virou tão maloqueiro musicalmente, né? Não, eu já era. Porque, assim, eu era do rap, né? Eu andava de skate. Eu gostava de rap, rap, rap. E eu ouvi essa música um bendito dia na rádio. Eu falei, putz, que música legal e tal. Música bonitinha, gostosa. E foi aí que começou a história. A partir dessa música, eu comecei a me interessar por Dance Music. E aí, estamos aí até hoje. A galera sabe minha trajetória, como é que foi. Para nunca! Então, assim, eu vou fazer aqui um misturado. Fica à vontade. Com músicas que eu toquei. Que é, de vez em quando eu ainda toco. Claro. E até chegar onde eu estou hoje. Enfim, tocando música nova, coisa atual. Bacana. Gente, ele está falando nada mais, nada menos, do que o remix do Todd Terry para Every Film of the Girl Missing. Musiquinha fina, né? Mal sabia você, o negão que estava por trás dessa música. Mal sabia eu quem era o cara, que depois presenteou muitos artistas e a gente com vários remixes deliciosos. Espetacular. Bom, tive o prazer de ver ele tocando no Skull Beats. Eu também. Em 2002, no Autódromo. Demais. Grande Todd Terry. Então, vamos lá. Vamos de música. Senhoras e senhores, DJ Eduardo Araújo, aqui no Influências. And I'll meet you. And I'll meet you again, past your door. And you don't know the day in the morning, since you've been there. And now you've disappeared somewhere. Back out of space, we found some better place. And I miss you. Like the deserts miss the rain. And I miss you. Like the deserts miss the rain. Could you be dead? You always were two steps ahead. Of everyone. Walked behind me while you would run. I look up at your house. And I can almost hear you shout out down to me. Where I always used to be. And I miss you. Like the deserts miss the rain. And I miss you Like a business mystery Back on the train That's what did I come to leave Can I confess I've been hanging around for a long address Years of proof Too often I miss you You're long gone But I can't move on And I miss you Like the deserts miss the rain And I miss you Like the deserts miss the rain And I miss you I step off the train I'm walking down your street again Past your door I guess you don't live there anymore It's years since you've been there And now you've disappeared And now you've disappeared somewhere I got a space You found some better place And I miss you Like the deserts miss the rain And I miss you Like the deserts miss the rain And I miss you And I miss you Like the deserts miss the rain And I miss you Inscreva-se no canal Música I wouldn't give a hand without her make-up She's never had a make-up She's just like you and me But she's homeless She's homeless As she stands there Singing for my hair La-da-dee-la-do-da 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 In my sleep I see her begging Reaching for these Although the boy's not mine I ask her why She's just like you and me But she's homeless She's homeless As she stands there Singing for my hair La-da-dee-la-do-da La-da-dee-la-do-da Manarí, varulá A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música CIDADE NO BRASIL Música 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 Magic Ogas Magi Ogas Magi Ogas Magi Ogas Ogas Magi Ogas Magi, ongas 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 Magi, ongas